Bom dia pessoal, vim aqui falar pra vocês a importância, a importância de você conferir seu som antes de sair pra tocar Igual hoje do aniversário, fui fazer os testes aqui e acabei descobrindo que tem um alto-falante rasgado que eu não sabia Olha aqui o alto-falante rasgado aqui, eu fui testar os sons, escutei um barulho diferente, um barulho estranho E aí é um alto-falante que tá rasgado Aí segunda-feira eu vou ter que tirar ele e levar pra arrumar Mas é uma dica que eu deixo aqui pra vocês Uma dica que eu deixo pra todo mundo que for sair pra tocar Você conferir seu som antes, liga, aumenta o volume, bota pra tocar no 12 pra ver se tem algum problema Igual que eu identifiquei esse problema aqui, tocando no 12 Eu escutei o barulho diferente, tô aqui testando que hoje a noite tem um evento aqui, um aniversário pra mim ir E a caminhonete que vai tocar lá E aí eu tô conferindo aqui, eu vou botar aqui pra vocês verem o barulho diferente que ficou Por causa desse alto-falante rasgado E aí Música Aí pessoal, o barulho está estranho por causa desse alto-falante que está rasgado aqui Ele está sacudindo aqui, está ficando um barulho estranho aqui com alguma coisa solta Ele rasgou, tem um fora a fora já E hoje, como hoje é sábado, eu deixei para conferir Hoje não tem como arrumar e dar tempo de eu ir para o aniversário Então vai terminar de rasgar hoje E eu não vou parar o evento por causa desse rasgadinho Termina de rasgar o resto Segunda-feira eu vou lá e mando, se não tiver com certo, bota outro Eu não vou ficar por causa disso aqui, eu vou parar o evento não Vou moer do mesmo jeito, vou pôr para fritar Termina de rasgar e pronto E é isso aí pessoal, essa dica aí Se você gostou, deixa o like E se inscreva no canal Todo dia eu estou postando vídeo aqui nesse canal É isso aí, tchau Tchau Tchau